Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Flamengo, mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. O Arrascaeta vem virando uma dor de cabeça para o Flamengo e para o técnico Abel Braga, a maior contratação do futebol brasileiro, que custou o Flamengo em valores absolutos cerca de 63 milhões de reais, o Meia Arrascaeta tem sido um fiasco no time da Gávea e já começa a ser contestado internamente. Com o status de grande craque, teve até agora duas atuações desastrosas comprometendo o time rubro-negro. Na noite desta quinta-feira, dia 28, ele errou na saída de bola e deu a oportunidade de a portuguesa marcar o seu único gol no jogo em que o Flamengo venceu por 3x1, pela primeira rodada do retorno do Campeonato Carioca. Sua reação depois do erro foi de desolação. No banco, o técnico Abel Braga não escondeu a sua irritação. Recentemente, na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Flamengo estava se classificando para a final com um empate sem gols contra o Fluminense. Já nos acréscimos do segundo tempo, o Arrascaeta cometeu uma falha grotesca ao dominar mal a bola perto da área do seu time. Na sequência, saiu o gol do tricolor que eliminou o rubro-negro. Dias atrás, Abel Braga revelou que o jogador uruguaio ficou 4 dias muito abatido com o desempenho do clássico no Maracanã. Nesta quinta, o desapontamento de Abel, ao ver a repetição do erro, pode ter sido interpretado do seguinte modo. O de saber como a Arrascaeta vai se portar daqui para frente com esses dois arranhões logo no começo da jornada pelo Flamengo. Em janeiro, depois de concretizada a negociação, os dirigentes do clube tiveram de engolir seco uma declaração do vice de futebol do Cruzeiro, Itar Machado, segundo o qual os valores da transação teriam sido muito desfavoráveis ao clube carioca. A quantia afrontou o futebol brasileiro, disse o dirigente. Se Vitinho custou em torno de 50 milhões de reais ao Flamengo, já era uma dor de cabeça para Abel, para a diretoria e para a torcida do Flamengo, por causa das más atuações. O Arrascaeta passou a ser agora o principal problema do grupo. Só mesmo com títulos na temporada é que o Uruguai poderá dar a volta por cima no clube carioca. O Arrascaeta, como todo mundo sabe, é uma contratação que veio com um staff muito alto. O Arrascaeta chegou com status de ídolo no Flamengo, status de craque. É a maior contratação da história do futebol brasileiro. Foram mais de 60 milhões de reais. Então, o torcedor do Flamengo esperava que o Arrascaeta chegasse para resolver os problemas do time, para fazer gols, para ganhar campeonatos, para ajudar a equipe. E não vem sendo bem assim que está acontecendo. O Arrascaeta chegou e até o momento não teve boas atuações, muito pelo contrário. As atuações dele aí no Flamengo vêm sendo um pouquinho abaixo do esperado, um pouquinho abaixo do que ele jogava na equipe do Cruzeiro. Então, o técnico Abel Braga já está tendo uma dor de cabeça com o Arrascaeta e a torcida também já está perdendo a paciência com ele, porque chegou com status de ídolos, chegou por uma quantia muito alta, muito acima do que os clubes brasileiros podem pagar nessa atualidade, nesse momento do mercado brasileiro. Então, o torcedor do Flamengo e também o próprio Abel Braga está perdendo a paciência com ele, porque chegou com status de ídolo, com status de craque, e até o momento não está mostrando o seu futebol com a camisa do Flamengo. Vamos ver se ele vai se acostumar aí com esse novo time, com essa nova etapa e começar a mostrar o seu futebol, que todo mundo sabe que ele tem, que todo mundo já viu ele jogando na equipe do Cruzeiro há algum tempo. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like, comenta aí abaixo o que vocês acham desse início de temporada aí do Arrascaeta pelo Flamengo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço, fiquem com Deus.